E aí E aí O trabalho Tá Tá O que é que eu vou fazer aqui Eu sou um Eu sou uma pessoa Eu gosto de fazer o que? Eu não gravo Aqui é o Márcio Eu conheci na minha filha agora Ele deu o nome dele, mas Meu nome é Paulo Aqui é o Paulo E eu estou arreito na humania Tô conhecendo Por fora tem o Magno Não, ei Mas é tudo certo Ele pode estar igual a mim Quero não Não, pera aí Ele disse a mim Qual é o segredo Eu vou comer, vai dar em dormir É Uma geladinha É Eu acho que eu só tô com uma geladinha Ele é o especial É o Paulo Mas aí a gente tá com vontade aí de É... Agendar uma luta aí Bora Você com furlão Ou com... Qualquer outro lutador aí A gente quer saber se você Vai topar o desafio Ou você encara Entrar num ringue aí Pra fazer uma luta de vale tudo aí Como é que é? Há uns dois meses que eu lutei Ganhei, tá vendo? A luta é a próxima, né? Certo E eu... O meu querer É estraçalhar Certo É estraçalhar Lutar pra ferrar, tá vendo? E... É... É... Quer dizer que você lutou? Eu ganhei É... É... E quando acordou? Do sonho? Eu acordei Eu brinquei Com... O meu pior, né? Ah... Entendeu? Ele foi eu Hoje eu estou aqui, ó É isso E ele é meu E aí? É o mais forte Qualquer... 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 Qualquer negocinho de... Eu quero ver agora a performance agora dos músicos Ele quer a performance Performance Oh ah... E lá? Bom pessoal, este aí é o nosso amigo Arline da Anomali aí Certo? Esta aqui... Descontraindo aqui o pessoal em quanto... O pessoal aqui, toma... Sua cervejinha aqui, seu whisky Vamos encerrar por aqui